Bom, e nesse começo de ver mais, nós vamos falar sobre direito no ambiente da moda. Como diferenciar uma cópia, imitação, uma reprodução de uma inspiração ou tendência? Como posso proteger a identidade da minha criação? Que tipo de proteção há para minhas peças ou modelos? Nós vamos te dar as respostas, ou melhor, a nossa especialista vai falar conosco. Nós estamos recebendo a advogada Magali Magnus, presidente da Comissão de Direito de Moda na OAB Subseção, Tubarão. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Muito prazer estar aqui com você. Eu adoro quando as convidadas vêm com a mesma paleta de cores da apresentadora. E nós não combinamos, né, Gisele? Não, já é a terceira esses dias. Mas o verde é a cor da nossa estação, segundo o Pantone, né? Exatamente. Então tá, a gente até fez uma matéria sobre o Pantone, e ela entende bem de moda também. Gente, obrigada mesmo, né? Vim lá de Tubarão para estar conosco, essa terra tão maravilhosa que a gente ama. Primeiro de tudo, eu queria saber se há uma especialização no direito para moda, ou não há? Sim, Gisele. Nós temos a nossa pós-graduação em Fashion Law, né? Que é o direito da moda. Ah, legal. Eu fiz um ano, né, dessa especialização, justamente por amar e sentir falta também na nossa região, que é tão rica em confecções, enfim. Então eu pego desde Tubarão até o extremo sul catarinense, ali em São João do Sul, enfim, essas regiões. E eu senti a necessidade, né, de fazer uma especialização justamente para atender as confecções, nesse sentido. Interessante, gente. Fashion Law. Agora, com relação à legislação, porque a moda é globalizada. Sim. Existe dentro dessa especialização, vocês chegam a estudar para ver se existe uma legislação unificada no mundo? Existe ou não? Na verdade, ela não é unificada, né? Elas são semelhantes, digamos assim, mas agora cada país tem uma forma de se trabalhar. A gente vê, como começou muito nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil, ele trouxe praticamente a mesma ideia, a mesma reprodução das leis aqui. Então nós temos muitas vezes empresas internacionais que protegem as suas marcas nos diversos países, inclusive aqui no Brasil. Tem algum tratado internacional para isso? Tem tratados para a economia, para outros assuntos? Mas é porque é globalizado, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, a gente sabe, você que entende moda, sabe como é que funciona, né? Sim, sim. E as tendências hoje em dia são muito rápidas, né? Você já vê, assim, inverno, verão, mas você já está, agora é cápsulas, não tem... Enfim, é tudo muito rápido e chega imediato aqui no Brasil, né? O que vem da Europa, vem para o Brasil imediato. É imediato e assim, é como você falou, antes nós tínhamos a coleção inverno, verão. Hoje nós já temos a coleção verão, mas o alto verão, o alto inverno, então eles acabam sendo quatro coleções em um ano. Então isso é um movimento muito grande para a indústria da moda, né? Agora dentro então da questão do direito, vamos lá, como é que diferenciamos uma cópia, imitação, reprodução? Então, a cópia, o próprio nome já diz, eu peguei aquela peça e eu reproduzi exatamente outra peça igual. Isso no mundo da moda, Gisele, e para a empresa, eles acabam perdendo dinheiro, digamos assim. Porque o que é a moda? A moda não é uma futilidade, ela também é uma criação, ela também é uma obra de arte, digamos assim, a sua criação. Então a empresa que acaba fazendo exatamente uma mesma cópia, ela vai acabar falhando e vai passar isso para os seus consumidores. Porque é a mesma cópia, porque daí, vamos lá, é o mesmo material, a mesma cor, porque daí a pessoa pode dizer assim, né? Eu estou fazendo do outro lado, ah, é uma inspiração, eu me inspirei na peça tal e fiz a minha. É, não, as inspirações, elas têm a sua, eu me inspirei no teu look. Tá. Ah, eu estou, hoje eu estou inspirada no look da Gisele. Mas o que que acontece? A inspiração não quer dizer exatamente a mesma, a cópia de eu colocar uma camisa como você está, uma saia e uma bota. Eu vou estar praticamente fazendo a tua cópia, mesmo que for de cor diferente, que é o que acontece no mundo da moda. Muitas vezes eles vão lá, fazem exatamente o vestido, o mesmo corte, enfim, tudo. Ah, mudei a cor, então não é, então é uma inspiração. Não, não é assim que funciona. Isso é uma cópia, né? Mas daí, assim, por exemplo, camiseta, uma t-shirt básica branca, não tem como dizer, né? Não, não tem como. São peças específicas. Exatamente. Você tem que registrar isso? Como é que funciona, Gail? Sim, é. A importância, até para o pessoal que está de empresa, de confecção, tem que registrar essa criação? Sim, tem que registrar. A gente vê muitos estilistas, eu tenho clientes aqui de Criciúma, estilistas que registram, depois que começaram a trabalhar comigo, porque antes eles não tinham esse cuidado. E agora sim, eles registram a sua coleção. Acontece também muito, Gisele, de as empresas criarem a estampa do determinado, né? Hoje eu estou com uma estampa de determinada marca. Então a estampa vai, a empresa vai lá e registra essa estampa. E já aconteceu aqui no sul de Santa Catarina de eles copiarem a estampa, na verdade sair, ir para o Nordeste e se criar uma criação com a estampa de uma empresa daqui do sul. Olha só. E aí nessa época... Aí se você não está registrado, se você não tem essa questão, essa preocupação com o direito na moda, você acaba não tendo como reivindicar os seus direitos. Não, e é exatamente isso que eu ia dizer. E nessa época eles não tinham registrado, eles não tomavam esse cuidado. Então deu muito mais trabalho tu comprovar que aquela estampa era uma criação da empresa. Entendi. E aí, claro, com documentos, enfim, mas é muito mais difícil. Então por que não se resguardar de uma contratação de um profissional, né? E tu não correr perigo, digamos assim, no futuro de acontecer aborrecimentos e até perder dinheiro, né? É muito burocrático para você provar que você criou essas coisas? Não, não é muito burocrático. Antigamente era mais, mas com um profissional especializado, especialista na área, enfim, ele não se torna muito burocrático. Porque eu já ouvi esse questionamento, ah, até eu registrar a minha coleção, já passou e eu já estou em outra coleção. Não, justamente por isso. Hoje em dia não é mais assim. Ai, que bom, né? Como é que é para proteger então essa identidade? Você chama um profissional, mas você, sendo essa profissional, né? Você tem algum órgão no Brasil que vê isso? Como é que é feito esse registro? Na verdade, ela... Ou segue os mesmos padrões de outros registros? Segue os mesmos padrões de outro registro, só porque é óbvio que na área do direito da moda, enfim, a gente tem os caminhos, digamos assim, para se tornar mais rápido. Mas é basicamente os mesmos registros. O que pode entrar dentro desse universo? Vamos lá. Estampa, tecido, corte, até sapatos. É isso que eu ia te dizer, Gisele. Acessórios. Isso, é isso que eu ia te dizer. Não só a roupa em si, mas relogiaria, criação. Eu tenho clientes de criação de peças de joias, bijuteria, enfim, sapato. Até o direito da moda, ele também protege não só criações. A gente tem uma área própria no direito penal, porque é onde já começa a cópia. Às vezes, enfim, tu já vai envolver o direito criminal para poder até responsabilizar as pessoas que fizeram algum crime intelectual. Com as pessoas que trabalham no mundo da moda, blogueiras, enfim, essas situações. Então, ele é bem amplo a atuação do direito da moda. Uma pena para quem copia algo, por exemplo, sem autorização, assim, vai para o direito criminal, né? Mas pode ser preso? Você sabe de cor, se não tem alguma história, alguma jurisdição? Tem, tem, tem bastante. Preso, não digo, mas vai sofrer as penalidades ali. Vai perder o material que copiou, evidentemente. A empresa provavelmente vai ingressar na área cível, vai cobrar pelas perdas, indenizações, entendeu? E a pessoa também vai responder um termo circunstanciado, pelo plágio, enfim. Aí vai muito da situação, a gente sempre diz, cada caso é um caso no direito. Mas, basicamente, seria isso, Gisele. Como é que está a demanda? Porque, como você falou, né? Gente, a gente vive numa região que a confecção é latente. Nós temos grandes marcas que imperam, tanto no Brasil como no mundo, e tem marcas locais. E essa demanda de procurar um profissional como você, Magali, tem crescido? Tem, tem crescido. Quando eu comecei a minha especialização e acabei ela, enfim, eu notava que eles não davam tanta importância. Ah, vamos deixar passar. Só porque o mundo e os negócios evoluem muito. E as empresas começaram a ver que, realmente, não. A contratação de um profissional que, realmente, está sabendo, vai lá, pé no chão da empresa. Porque eu sou assim, eu sou pé no chão. Vou lá na empresa, vou em loco, muitas vezes, onde eles estão confeccionando a roupa. Vejo como está, mais ou menos, o serviço das costureiras. Mais ou menos, eu já vou falando para o profissional. Olha, acho que aqui tu vai ter que dar uma mudada. Enfim, já pensando, de repente, numa ação trabalhista futura, ou numa criação. Olha, vamos fazer assim. Então, é o trabalho preventivo. O trabalho preventivo, para mim, é a melhor solução. Porque ele te evita dores de cabeças futuras. Ah, com certeza, né, Magali. E é demais, gente. Esse assunto para levantar você aí de casa, tem muitas pessoas ligadas a esse ramo. Tem que se proteger, pessoal. Tem que se proteger. Eu acho que a gente levantando esse assunto faz o pessoal, né, o pequeno... Às vezes, o pequeno que cria alguma coisa lá na sua casa, tem uma pequena fábrica. Se preocupar com isso também, né, com essa prevenção. Magali, foi demais receber. Passa rápido, né, mas você que é da área da TV também sabe disso. Passa rápido. Eu falo isso para os meus entrevistados. Mas eu agradeço demais a sua participação aqui, Magali. A Magali, que é presidente da comissão de moda da OAB Subsessão Tubarão, que veio até aqui a Criciúma para contar, então, toda a sua experiência e falar desse importante assunto que é o direito da moda, que é importante você se prevenir. Magali, obrigada. Conte conosco e em uma outra oportunidade, com certeza, vamos conversar. Muito obrigada também pelo espaço. Tá bom, volte sempre? Vou voltar sempre. Agora eu vou estar sempre aqui. E tá linda. Fashion demais. Obrigada. Demais, gente.